E aí galera, que muito bem, beleza? Aqui quem fala é o Nober trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês mais Homem-Aranha, galera. Temos mais informações, mais detalhes do game que foram comentados aí pela diretora de arte do jogo, chamada de Jacinda Chill, ou Jacinda Shell, não sei como é que fala o nome dela. Mas ela comentou que está finalizando a arte da capa do jogo, ela está fazendo a capa do jogo e já está em seus estágios finais. Mas além disso, ela comentou um pouco sobre a gameplay do jogo. Ela disse que já está jogando, assim como outras pessoas da empresa estão jogando já, da Insomniac Games. E uma das coisas interessantes que ela comentou foi justamente sobre a jogabilidade quando você está se pendurando pelos prédios e principalmente sobre o landing, sobre o pouso do Homem-Aranha quando você cai de uma altura muito alta. A primeira coisa que ela falou foi justamente sobre o momento favorito dela, que seria quando você está em um lugar muito alto e você simplesmente mergulha ao chão. Você pula pro chão, dando aquele landing, dando aquela voada pro chão, assim como a gente faz, por exemplo, no Batman. Ela disse que esse momento é de tirar o fôlego, porque quando você salta, você vê todo o ambiente se aproximando e no último momento, antes de você tocar no chão, você solta a sua teia e começa a se balançar nos prédios. Isso pra ela é um dos momentos mais incríveis do jogo, porque dá frio na barriga e isso realmente parece ser bem legal. Isso já é muito foda de se fazer no Batman, quando você está em um local alto. Imagina agora no Homem-Aranha, né cara, que já é um personagem que a gente já faz isso há bastante tempo, só que com gráficos e todos os efeitos pra você sentir como se estivesse caindo lá do alto, realmente deve ser muito foda. E esse é um dos momentos favoritos dela. Só que uma outra coisa que muita gente ficou meio receiosa foi sobre o pouso do Homem-Aranha quando você cai de um local alto. Ela comentou que é meio boring, né, quando você cai de um lugar alto, porque simplesmente não existe nada de diferente, não existe nenhum impacto, não existe nada. Ele simplesmente cai no chão e pronto, tá, você cai normalmente no chão sem um pouso legal, ou você não toma dano. Acho que é por conta que justamente eles estão produzindo o jogo aí, né, eles não finalizaram o game, né, pelo menos eu espero que seja, né. Eu quero que o Homem-Aranha quando ele pouse, né, de um lugar médio ali, não muito alto, né, mas de um lugar médio, ele tem um pouso legal, né. Não seja simplesmente como os últimos jogos do Homem-Aranha, por exemplo, né, que você cai de um lugar alto e beleza, ele só cai no chão, coloca a mãozinha ali e começa a andar de boa. Tem que ter alguma coisinha a mais, sabe, pelo menos um dano você tem que tomar pra tomar cuidado, né, de, pô, eu tomo um lugar muito alto, se eu cair daqui eu vou me ferrar. Então tem que sempre tá procurando um lugar pra soltar minha teia, não pode ser qualquer coisa cair no chão, beleza, né. Porque senão vai ficar meio chato realmente, e eu acho que é isso que ela tá comentando aqui nesse tweet dela, né. Vamos ver se até o jogo final isso vai mudar, mas é interessante ver que esses probleminhas que a gente nem imaginava que poderiam acontecer estão aparecendo, né. Como o pouso do personagem, quem sabe também o balanceio dele, né, quando você tá entre os prédios, talvez não fique tão legal. Isso são coisas que a gente não imaginava que poderiam acontecer e que agora com o tweet da Jacinda eu tô achando que isso pode rolar, sabe. Eu acho que o pouso é uma das coisas que pode ser um pouco frustrantes aí no jogo completo, eu espero que não. Claro que não vai afetar o jogo no geral, mas é uma coisa que iria me incomodar bastante, né. Um personagem como o Homem-Aranha simplesmente pousar do lugar alto e não tomar dano, não tem nenhum movimento legal, acho que ficaria um pouco chato, né. Principalmente se tivesse alguma animação automática, por exemplo, de quando você tá caindo em lugar muito alto ele solta até o automático pra ele não se machucar. Eu não quero isso, tá. Assim como acontece, por exemplo, com o Batman, né. Você tá caindo em lugar muito alto, ele abre a capa e pousa pra não tomar dano. Eu espero que isso não aconteça no Homem-Aranha, eu espero que role alguma punição pro jogador se ele não tomar cuidado ao cair de lugar alto, né. Então, basicamente é isso. Esses são os novos detalhes aí que foram comentados pela Jacinda. Qualquer outra informação sobre o Homem-Aranha eu trago aqui no canal pra vocês, beleza. Qualquer outra informação aí sobre a capa do jogo, data do lançamento, se sai algum tweet de algum produtor comentando mais sobre o game, eu trago aqui no canal com certeza pra vocês. Então, fiquem ligados e, claro, não esquece de comentar o que você acha desse pouso do Homem-Aranha e se você acha que deve ter algum outro recurso que pode ser prejudicado também no jogo final, assim como foi o caso do pouso do Homem-Aranha no jogo, beleza. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço e fui.